Joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga com energia, com valentia, és o melhor Joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga, és campeão, serás sempre o maior Oh, Lidiano, que és memória Não esqueças nunca a tua história Joga, Lidiano, joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga, és campeão, serás sempre o maior Oh, Lidiano, que és escola Eu e meu braço, a camisola Joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Oh, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga, Lidiano, joga, és campeão, serás sempre o maior Joga, Lidiano, joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor Joga, Lidiano, joga e põe à prova o teu valor